E aí pessoal, Juliano Carneiro para mais um tutorial do Cinema 4D E hoje a gente vai tentar fazer um desses elmos aqui Esse elmo aqui eu vi sendo feito, um parecido com ele, num tutorial do ZBrush E eu tentei reproduzir no Cinema 4D e esse aqui foi o resultado Então bora lá, vamos tentar fazer ele de novo aqui para esse tutorial Eu começo com um tubo Esse tubo aqui eu já vou deixar ele mais ou menos na grossura que eu quero que seja meu elmo Quero ele bem fino Se não tão fino também, né? Um pouquinho mais Aí E vou deixar ele mais ou menos nessa grossura aqui Agora eu vou diminuir a quantidade de rotações nele, vou usar só 16 Vou mostrar as linhas aqui no Geralt Shading Lines porque depois eu vou torná-lo editável Então, e vou usar um subdivision surface nele Então eu vou suavizar as bordas deles com o subdivision surface Então clica nele, clica em C para tornar ele editável E... Clicamos no modo de faces Se agora eu clicar em uma dessas faces na parte de cima, ela vai descolar, como se fosse a tampa solta Então eu preciso voltar isso aqui Clico em uma face qualquer, CTRL A para selecionar todas E dou um Optimize Pronto, agora tá tudo soldado aqui, né? E não solta mais as minhas partes na parte de cima aqui Ok Agora eu vou selecionar algumas linhas aqui Vamos usar o Ring Selection Select Ring Selection, vamos selecionar no modo de linhas Todas essas de cima aqui, ó Todas elas selecionadas Vamos deselecionar agora algumas delas Clica aqui com a ferramenta Line Selection Vamos segurar CTRL Tirar essas três Mais essa e essa Deixa eu ver Uma, duas, três Isso mesmo Agora a gente vai com a ferramenta Scale Aumentar um pouquinho isso aqui assim, ó Pronto E vamos criar agora aqui uma... Um extrudezinho aqui mais ou menos Opa Modo de faces agora Vamos escolher Vamos fazer a mesma coisa Loop Selection Selecionamos todas Ferramenta Live Selection, né? E vamos tirar agora Algumas linhas aqui Vamos tirar Essa, essa Essa e essa Deixa eu só ver se é só isso Uma, duas Três Vamos tirar essa aqui também Vai Agora a gente vai levantar Elas um pouquinho assim Desselecionamos de novo Essa e essa Mais um pouquinho Essa e essa Mais um pouquinho Essa e essa Mais um pouquinho Essa e essa Vamos pôr isso aqui um pouquinho pra frente, ó Agora a gente vai escolher o modo de linhas Agora a gente vai escolher o modo de linhas Um corte aqui E outro aqui Pronto Pelo lado de dentro a mesma coisa Só você se basear pelas linhas lá de fora Aqui E aqui Ok Loop Selection Relecionamos no modo de faces Este loop Com Shift Este loop Aqui E Este Daí Este E este Vamos levantar isso aqui um pouco Dá uma pequena expandida nisso agora Isso Vamos tirar esse loop aqui agora Ctrl E o de dentro também E vamos levantar mais um pouquinho Agora vamos Selecionar o modo de linhas Pegar Essa 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 E essa Aqui Vamos agora levantar um pouco Puxar um pouquinho pra trás Aqui Agora Só vamos deixar do meio selecionado aqui Levantar mais um pouquinho Puxar um pouquinho mais pra trás Quase reto aqui, ó Vou mandar outra aqui Vou mandar outra aqui Então pode um pouquinho mais Isso Deixa eu ver se tem alguma linha Aqui essa linha tá um pouquinho fora Aqui essas duas linhas aqui Um pouquinho altas demais, ó Esta Esta E esta E esta Vamos baixar lá um pouquinho Vai acontecer o mesmo com as outras duas Na verdade a modelagem em si pessoal é mais uma Uma coisa de gosto pessoal Eu vou tentar deixá-la mais parecida possível com a armadura Com o elmo que eu já fiz Mas muito disso aqui é gosto pessoal Ok, assim eu tô satisfeito com o que eu já tenho aqui Agora eu tenho essa espécie de coroa aqui Que é a base de todo o meu elmo Então vamos começar a fazer É... A minha modelagem a partir dela Então vamos selecionar algumas faces aqui Esta Esta E esta Do outro lado as correspondentes Segurando o shift, né? Deixa eu ver se tá correto Isso Grande Pequena 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 Isso Agora vamos segurar o control Baixa um pouquinho aqui Mais ou menos até aqui Com a ferramenta scale A gente vai É... Niminuir isso aqui de tamanho um pouco Isso Fechamos pra cá um pouquinho Um pouquinho pra frente Aqui mais ou menos E baixamos de novo E baixamos de novo Até aqui mais ou menos Ok Agora vamos pegar Essas quatro faces aqui Vamos dar um scale Control Puxamos até aqui mais ou menos Aqui Jogamos pra frente Deixa eu ver Aqui Aqui Agora vamos pegar o modo de linhas Pegar essas duas linhas aqui Bem Próximas aqui Esta E esta Vamos baixar aqui E empurrar um pouquinho pra frente Aqui Isso Por enquanto é isso Agora a gente vai poder fazer algumas modificações Rápidas aqui Já Deixa eu pegar Deixa eu ver Vamos pegar Essa linha aqui E esta E esta E esta E esta E esta E esta Aqui 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 E Vou levantar as últimas duas de trás Esta E esta E esta E esta Vamos ver Vamos ver Como a gente esta já com o subdiviso no surface Por enquanto que a gente tem isto aqui Pode não ficar exatamente igual ao outro Mas vai ficar bem parecido Vamos lá Agora a gente vai Fazer Os detalhes da parte de cima Aqui Acho que falta o nariz aqui Falta Vamos lá Parte da proteção do nariz Pegamos essas duas faces aqui no modo de faces Esta Esta E esta Vamos baixar aqui Mais ou menos aqui Vamos diminuir a escala Aqui Pra baixo Aqui Mais ou menos Escala de novo Aqui A gente vai pegar no modo de linhas Esta linha do meio aqui A pequenininha que foi formada E vai baixar Ótimo Ótimo Agora vamos pegar este loop aqui Aqui Deixa eu ver aqui É melhor pegar em modo de faces Escolher o lead selection Com o Selector visible elements desmarcado Selecionar tudo isto aqui Viramos de lado aqui Vamos jogar isto aqui pra frente Aqui É Isso Por enquanto É o que nós temos aqui Aqui Agora a gente vai É... Dar um split Deixa eu colocar isto aqui No modo F3 Visão lateral Vou clicar É... Vamos dar um split agora Nesta parte aqui Que a gente vai usar um pedaço Disso aqui Pra fazer o nosso detalhe Do capacete aqui atrás Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Um... Dois... Três... Este... A gente vai precisar Vamos segurar shift Este... E selecionar tudo isto aqui agora Ok Agora a gente vai usar com o comando Com o botão direito do mouse A gente vai clicar em split O split vai me formar Uma cópia Desta parte aqui agora Vou voltar para F1 Antigamente Na versão R17 Quando você criava uma cópia Ele ficava com o mesmo nome Você acabava se confundindo Agora Esta versão nova aqui R18 Ela... Ó... Tem um defeitozinho aqui, ó Tem que tirar isto aqui Foi por engano Agora Agora na versão R18 Ela vem Com o nome diferente Para você não confundir O split O split agora É uma parte nova Que você pode ver aqui No highlight, né Então eu vou renomear isto aqui Para split Para a gente não fazer confusão Então A primeira coisa que eu vou fazer agora No meu split aqui É dar uma giradinha nele Ah, não Antes disso Eu tenho que mudar o eixo dele, tá Eu tenho que passar o eixo dele Para esta ponta aqui Para eu poder girar ele corretamente Então vamos lá Primeiro eu clico aqui E clico na ferramenta move Vou deixar isto aqui mais ou menos de frente Aqui já Vou puxar isto aqui Para cá E para cá Agora eu vou voltar para F3 E vou reposicionar isto aqui Mais próximo possível Do meu ponto zero No meu cantinho Não precisa ser 100% perfeito, né Mas Se você conseguir um zero Melhor ainda Ok Clica de novo aqui no ícone E agora eu posso fazer O meu giro aqui Do meu objeto Só com ele Perfeitamente Escolhido Ah, eu acho que eu peguei O polímeno errado lá Mas não tem problema Acho que a primeira coisa que eu vou fazer É Selecionar isto aqui E deletar Pronto Não tem problema Agora não altera em nada Então vamos retornar Aqui Então o que eu tenho aqui agora É isto aqui O que eu tenho que fazer É baixar isto aqui Até cobrir esta linha Aqui Até não aparecer a linha de divisão Só o suficiente Para ela não aparecer aqui De lado Tá Assim ela pode ficar Agora Eu vou ter que fazer Algumas modificações aqui Em consequência disso A primeira coisa que eu tenho que fazer É em lateralidade Diminuir um pouquinho Aqui Só para ele Não sobrepor Aqui Não está mais sobreposto Lá na frente está Então agora eu vou diminuir aqui de tamanho Pronto Pronto Eu posso até levantar mais um pouco agora Girando Vai Agora eu só repito o processo Cinco vezes Fecha um pouquinho Lá ultrapassou um pouco Sempre comece pela lateralidade aqui para não ter confusão, tá? Está sobreposto Pronto Você vai diminuir só um pouquinho aqui Só para tirar a sobreposição E Aqui na frente Pronto Aqui apareceu um pouquinho, né? Vamos só voltar o giro aqui Bem de leve Pronto E Continuamos agora Ctrl Isso Lateralidade Tira a sobreposição E O fundo Pronto 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 Ok Lateralidade Fundo Pronto E o último Pronto Pronto Isso, sobrepõe, lateralidade, só para tirar a sobreposição e o comprimento. Nesse caso agora, a gente vê que pode parecer que ele ficou um pouco alto aqui. A gente pode pegar todos eles ao mesmo tempo, menos o tubo, que é o original, e pode diminuir aqui em altura. Só um pouquinho. Ok? Não vai parecer tão alto assim. E pode diminuir aqui em lateralidade, como quiser, ou em comprimento também, se você achar melhor. Mas eu não vou mexer nisso, só vou diminuir em altura assim agora também. E vou colocar um pouquinho mais pra frente isso aqui só. Ok, tá pronta essa parte. Agora a gente vai pegar, no modo de faces, escolhendo o tubo aqui, vai pegar, opa, este. Todos os de cima aqui. E vai dar um extrude agora aqui. Vou puxar só um pouquinho pra trás o primeiro. Vou puxar o segundo em alto aqui, vai girar ele um pouco. Vou puxar só um pouco. Vou puxar ele pra frente. Vou puxar ele pra frente. E vai levantar essa daqui até aqui agora. E a gente vai diminuir de tamanho isso. E girar. Agora vamos só baixar isso aqui. Vou pegar o modo de linhas. Vamos baixar essas duas linhas primeiro aqui, que eu exagerei lá. Mesma coisa aqui. Agora dá dois cliques aqui, escolhe de novo. Opa, acho que eu peguei errado aqui. Ah, tem que ser aqui. Conseguiu o loop correto. Isso. E baixar isso aqui. Podia ver que ainda não está muito arredondado aqui. Então vou ter que diminuir esse tamanho aqui agora. Lateralidade aqui. Pronto. E aqui eu posso aumentar de tamanho aqui. Esses dois cliques aqui, vou puxar um pouquinho pra trás. E esse aqui também um pouquinho só. Esse espaço fica. Pronto. Está aqui essa parte do elmo. Se eu acionar o meu subdiviso, não é isso que eu tenho no momento. Pronto. Ok. Agora a gente vai pegar essa parte de baixo aqui. Vai dar um clique aqui. Outro aqui. Ah, está no modo de linhas. Tem que ser no modo de face, perdão. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí você vai baixar isso aqui. Assim. Puxar pra cá um pouco. Vai girar isso aqui um pouco assim. Ali ó. Tá vendo? Tá vendo? E agora vai dar um outro extrude aqui ó. E baixar. Vai. Vamos ver aqui. Isso aí. Tá pronto o nosso elmo. Agora a gente só tem que fazer os detalhes dele pra ele ficar legal. A primeira coisa que nós temos que fazer é fazer alguns cortes pra que a nossa ferramenta knife não seja tão dura, não fique tão dura aqui. Então vamos lá. Aqui no tubo vamos escolher. É. É. K. L. E vamos fazer alguns cortes aqui agora. Deixa eu ver aqui se eu fizer. Vai ficar. Deixa eu ver aqui. Ah, ficou legal. Aqui agora. Vamos ver. Melhorou. Aqui atrás pra não aparecer uma aba de boné, né? Isso. Aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos pegar. Deixa eu só voltar aqui. Vou fazer um pequeno detalhe aqui primeiro. Vou desligar a minha ferramenta subdivision aqui. Vou pegar essa linhazinha aqui do canto. A linhas, essa do canto aqui. E essa do canto lá do outro lado. Vou colocar um Shift. E vou dar um Xcale aqui para jogar mais para trás um pouco. E também, deixa eu ver. É isso aí mesmo. Vamos ver agora. Ficou melhor. Deixa eu só dar um MS para escolher a ferramenta Bevel. Vou colocar três subdivisões aqui. E a gente nota que isso aqui ficou melhor agora. Arredondou. Só que a gente vai ter que dar um pouquinho mais de escala para isso aqui ficar melhor. Deixa eu ver aqui. A mesma coisa a gente pode fazer com esse canto aqui. E com o nariz também. Vamos escolher alguns pontos então. Ficou ali. Ficou ali. Aqui. Esse pontinho. Este aqui. E este aqui. E este aqui. E este aqui. Opa. Tem que ser com o Shift. Um pequeno problema aqui. Ah, porque eu já tinha antes usado ali naquela. Então é só retornar aqui. E agora eu crio as divisões. Nem preciso de tantas. Vamos colocar uma cada aqui para não dar confusão. Pronto. Agora ficou com uma cara bonita. Vamos ver como é que está. Aqui está mais ou menos. Mas depois a gente melhora essa malha aqui. No momento é isso. Agora a gente vai fazer o que? Vamos pegar tudo isso aqui. Vamos juntar tudo em uma peça só. Vamos ver como é que vai ficar. Connect object mais delete. Pronto. Agora eu ligo. E agora assim está tudo certo. E está aqui o meu ROM. Aconteceu um pequeno defeito aqui. Por quê? Porque eu não fiz um corte aqui também. Então vamos lá. KL. E vamos fazer o corte aqui. Pronto. Agora ficou igual aqui. Pronto. É isso aí. Está feito o meu ROM. Vamos aplicar alguns detalhes nele. Para aplicar detalhes, eu fiz o seguinte. eu tornei ele editável. Cliquei em CurrentStatedObject, fiz uma cópia dele, eu desligo o meu aqui agora, e fico só com o meu objeto cheio de detalhes aqui. Então, bora lá. A primeira coisa que eu fiz aqui, eu peguei uma linha bem aqui, com o LoopSelection, aqui. Acho que foi essa. Deixa eu olhar aqui. Isso. Essa mesmo. E usei o comando MeshCommands AddGitSpline. Com isso, eu crio aqui um spline com o mesmo nome, inclusive. Vou colocar aqui Detalhe. Só Detalhe. Esse detalhe aqui vai ser o que vai fazer parte de um negócio que eu vou colocar agora aqui, que vai deixar ele mais bonitinho, pra gente ver aqui um efeito bem legal. O que eu fiz foi criar um spline ao redor de tudo isso, tá? Se eu clico no meu objeto, eu vejo o meu spline agora aqui. Ele não tá aparecendo agora, mas ele tá ali. Agora eu vou criar aqui um... Deixa eu ver... Pode ser um círculo. Vou deixar esse círculo aqui com dois de raio por enquanto. Vou passar esse detalhe aqui pra cima. Vou criar um sweep. Vou pegar os dois aqui e vou colocar aqui dentro. Aí eu crio isso aqui, ó. Arredor, ó. E eu posso fazer isso com todas as superfícies aqui do meu... do meu... objeto aqui. Ah, vocês notaram que aqui, ó. Ficou sem a ponta aqui, né? Eu não vou corrigir isso agora, mas vou explicar como é que faz na outra cópia aqui. Vou esconder essa cópia aqui. Deixa eu esconder aqui o meu sweep também. E vou mostrar o que eu fiz aqui de errado aqui, ó. Tá o meu subdivision surface aqui no meu tubo, né? Vou colocar aqui em modo de linhas. Tudo que você tem que fazer pra deixar isso aqui mais pontudo aqui, ó. É bem simples, ó. Vai clicar aqui em cima de cada um desses... Essas pontinhas aqui, ó. Com shift, né? Clicado. Este e este, né? São seis em total. Dois. Aqui. Aqui. Este. Isso. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o ponto final. O ponto final mesmo, tá? Do meu teclado, vou segurar ele pressionado e vou arrastar o meu mouse pro lado. Você pode notar lá que a minha pontinha ficou mais definida lá, ó. Até vou fazer isso o seguinte, o meu Sweep serve também para o outro tubo novo que eu criei. Eu vou deletar meu tubo antigo e vou dar de novo aqui um CurrentStagedObject e vou desligar esse aqui. Agora ele ficou correto ali, né? E o meu Sweep também vai circular porque está na mesma posição. O meu objeto aqui agora fica aqui circulado do mesmo jeito. E o meu Elmo está na forma correta agora. Vamos fazer alguns detalhes agora. Na verdade os detalhes agora ficam mais a seu critério. Vou fazer uns detalhes um pouco mais grosseiros aqui. E depois você pode colocar vários tipos de intrusões e extrusões aqui. As que eu fiz foram as seguintes. Eu peguei aqui o meu objeto, aqui ele. E escolhi alguns... Aqui está sobreposto. Depois eu corrijo isso aqui. Isso aqui é fácil de resolver. Não vi que aconteceu essa sobreposição. Deixa eu ver aqui. É, uma pequena malha aqui. Para dentro aqui, depois eu resolvo. Pega o loop selection e escolhe aqui com a ferramenta de faces. Algumas linhas aqui. Vou clicar em shift. Você pode fazer quantas você quiser, tá? Agora eu vou dar um extrude aqui. Vamos pegar vários aqui. Vamos pegar aqui também. Aqui. Aqui no meio também. Para... MT. Prextrude. E... Pronto. Só para a criação de um detalhezinho ali. Pronto. E quando você renderiza, o que você tem é isso. Vários detalhes, não é? Calma. Aqui embaixo, você também pode fazer a mesma coisa. Você pode pegar aqui, ó. O loop selection e fazer... Aqui. Do outro lado, na mesma coisa, na mesma posição. Aqui. Opa. Um entrou aqui. Deixa eu ver se é o mesmo. É o mesmo. Aí, MT. Pode fazer tanto para fora quanto para dentro, né? Deixa eu ver uma coisa. O lado de dentro foi selecionado? Foi. Não tem problema. Na verdade, agora fica a seu critério fazer os detalhes do ELMA. Tá? Deixa eu pegar aqui o lado de dentro. Vou deselecionar o lado de dentro aqui. Only select visible elements. Exatamente. Agora eu não quero os de fora. Quero só os de dentro. Pronto. MT. Segurei. Segurei CTRL. E extrusionei para fora. Aí, ó. Mais esse detalhe. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Eu posso pegar o loop selection aqui. Pegar mais algumas linhas aqui. Do outro lado a mesma coisa. E também fazer extrude, né? Também fazer extrude. Né? QMT. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Eu posso fazer vários detalhes agora como eu quiser. Aqui atrás eu também fiz. Vamos pegar aqui o loop selection. Aqui embaixo. Vamos pegar aqui. Esta e esta. Aqui. A gente pode fazer um pouquinho diferente. Pode fazer assim. Um pouquinho. T. aqui. Deixa eu ver se eu escolhi da parte de baixo. Foi. Deixa eu só limpar esta parte de baixo aqui. Para não dar problema. Na nossa malha. É. Vamos tirar estes dois aqui. MT. Vamo extrusionar. e a gente pode aqui agora atirar alguns selecionados embaixo ainda aqui a gente vai tirar esse aqui também vamos tirar aqui de baixo também isso aqui a gente não vai querer do capacete aqui tirar alguns aqui também a gente pode até na verdade pegar isso aqui com a ferramenta move e puxar um pouquinho pra frente que é até melhor do que o extrude pra não dar problema agora aqui nesse detalhe a gente pode pegar a ferramenta scale e escalonar pra zero segurando shift e eu faço esse detalhe aqui atrás aqui também eu posso fazer alguma coisa pego loop selection selecionar aqui 3 linhas posso dar um extrude também mt e aí o meu capacete basicamente é isso aí pessoal agora eu posso criar um cenário aqui o que eu fiz foi bem simples o cenário que eu criei não foi um floor foi um plane esse plane aqui eu baixei fiz ele grande só fiz uma cópia dele antes segurando control joguei ele pra trás aumentei ele de tamanho fiz uma paredona aqui fiz uma paredona aqui fiz uma paredona aqui e este aqui a mesma coisa e este aqui a mesma coisa e este aqui e este aqui e este aqui Outro é ALTG para agrupar tudo. Vamos escrever aqui completo. Pronto. Agora eu posso movimentar, girar, fazer o que eu quiser com ele em uma peça só. Tá bem? Tá aí meu capacete. Inclusive, se eu quiser agora escalonar ele proporcionalmente, e assim eu acho que ele até ficou melhor, eu posso. Aí fica a meu critério. Então agora eu vou jogar aqui uma textura para o meu chão. Create Load Materials, Material Pack. Vamos pegar aqui o All Grey. Esse vai lá para trás. Vou montar isso aqui em Cubic. Vamos colocar isso aqui. Um, dois, dois. Ponto, dois. E aqui no chão? Este aqui. Cubic também. Ponto, dois. Ponto, dois. Ai. Vamos criar aqui um material para o meu Elmo. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vamos usar este aqui. Eu usei em um deles. Ai. Tem que ser um Cubic também. Ponto, cinco, ponto, cinco, se eu não me engano. Simulas. Isso. Agora temos, é claro que criar uma luz decente aqui, para isso aqui ficar bom. Vamos lá. Vamos criar um Sky. Neste Sky aqui, vamos colocar uma imagem HDF. Vamos botar esta daqui. Para ter reflexos. Vamos colocar também no canal Luminance, para ter um pouco mais de brilho. Vamos botar esta aqui no Sky. Ok. Vamos criar uma luz. Light. Deixa eu só criar uma câmera também. Esta câmera aqui, esta ativa. Vou colocar uma proteção nela. Para não mudar de quadro, desligar a câmera. Clico fora. E vou pegar a minha luz agora e posicionar ela melhor. Vamos ativar as sombras, né? Option Shadows. E colocar uma Shadow Map Soft aqui, para eu ver a minha sombra. O meu objeto aqui está flutuando, mas eu vou fazer um objetozinho como eu fiz no outro. Então vamos pegar aqui um... O que que eu usei aqui? Um disco. Aí. Aqui eu peguei o que? Eu aumentei o disco de tamanho. Tornei ele editável. Modo de folígonos. Escolhi todos. Fiz uma linha aqui. Outra maior. Uma linha aqui. Aí dei um... MW para Extrude Inner. Fiz uma linha pequena aqui. Uma até o centro, se eu não me engano. Aqui. Aqui. Ferramenta Move. Aqui. Menos aqui de tamanho. Aqui assim, mais ou menos. Aí. Sobe um pouquinho aqui. Aí sobe até onde você quer. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Pronto. Esse aqui foi o pedestal que eu criei. Aí mais um pouco lá no alto. Para não aparecer. Vim aqui em Struct. Content Browser. Old Wood. Foi isso que eu usei. Vim colocar ele no objeto inteiro aqui. Para ele funcionar. Vai. Agora sim. Colocamos em Cubic. Acho que ficou bom. Tá bom. Só para ficar parecido. Claro que eu tenho que colocar também. No meu Sweep aqui também. Minha textura. Deixa eu tirar as minhas linhas aqui. Enxergo melhor. Cubic. E aqui eu também fiz um pequeno complemento. Eu peguei aqui. Create. Load Material Presets. Wood Packs. Peguei aqui. Em Overlay. Peguei Scratch. Em algum lugar aqui. Deixa eu só achar ele aqui. R. Scratch. Pronto. E coloquei no meu álbum também. Aí. Coloquei Cubic. Vamos ver como é que fica isso aqui. Aí. Aí eu consigo vários riscos aqui. E um efeito bem melhor. Ok. Agora vou pegar um subdiviso no Surface. Colocar o meu disco dentro. Deixar ele mais bonitinho. Mais arredondado. Vou diminuir o tile disso aqui. Para. Ponto 5 e ponto 5. Minus. Ponto 2 e ponto 2. Isso. Aí ficou mais bonito. Deixar esse aqui de lado. Vou ativar a minha câmera. Minha câmera é essa. Melhorar aqui a posição. Desligo a minha câmera. E eu vou dar uma luz aqui agora. Na minha luz. Que agora tem uma sombra. Eu estou enxergando. o que eu estou fazendo mais ou menos isso eu vou só mudar a cor da minha luz e a intensidade vou colocar aqui 150% vou colocar isso aqui um ligeiro vermelhado agora vou fazer uma cópia dessa luz, passar para cá e no fundão aqui vou diminuir isso aqui para 70% 75% uma cor azulada 70% e vou colocar aqui uma cor vou ativar a sombra o render que eu tenho no momento é isso agora a gente vai fazer o que? vai pegar ativar o meu Ambient Occlusion e o meu Global Illumination e vai dar um render aqui antes do meu Global Illumination eu vou vir aqui vou vir em Regents Cache mudar para Preview para fazer um rápido Preview e vamos ver como é que ficou resultado no nosso estudo está muito iluminado vamos diminuir a quantidade de luz tem muita luz acontecendo aqui a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a luminância aqui depois vamos na nossa luz aqui vamos 90% e a luz secundária que é menos do lado vamos colocar aqui 50% esse Simulus aqui não está muito legal esse Scratch aqui vamos mudar ele vamos colocar ele como Simulus só para ver como ele fica vamos aumentar ele de tamanho também aqui esse e esse aqui 0.5 e 0.5 0.5 e esse é o nosso resultado final a partir de agora você sabe modelar o seu Elmo não é difícil é bem tranquilo o que deixa ele realmente bonito são as texturas você vai ter que trabalhar com as texturas para ele ficar legal claro que quanto mais detalhes você vai colocar nele melhor ele fica mas isso aqui é praticamente um esboço isso aqui é meio que feito no olho você faz ele da forma que você desejar mas pelo menos agora você tem uma ideia de como começar a modelar então é isso espero que vocês tenham gostado qualquer coisa é só deixar seu comentário nos vídeos juntem-se a nós lá no grupo de estudos Cinema 4D e V-Ray Real 3D o link vai estar na descrição e ficamos por aqui pessoal um grande abraço e até a próxima